Mentir deixa o nariz mais quente. Quando mentimos, os níveis de ansiedade aumentam e a temperatura do nariz sobe. Aí, para resfriá-lo de novo, você precisa fazer um grande esforço mental. Quando a gente mente, uma parte interna do músculo orbital do olho também se aquece, devido ao estresse em que ficamos. Por isso, quando duvidar de alguém, encoste o dedo na ponta do nariz da pessoa e veja se está mais quente. Se estiver pronto, descobriu mentira.